Eu tenho obrigação de relatar que hoje o Clouds Boy estava dando em cima de Luana, sem ordem. Já mostrei o vídeo pra você, qual que é o seu... Parar pra Clouds Ney. Deixa eu dar um depo em mim. Perdeu o Clouds Ney, perdeu o banano, perdeu o banano. Deixa eu dar um depo em mim. Clouds Ney, você vai se ver comigo. Outro depo em mim. Luana, você também. Me pega na saída. Depo em mim da melhor amiga. O que você acha da chifre D de Lil? Eu defendo Lil, sua babacena é alguém que está aí. Ô João, o que você achou? Luana!